A dupla misteriosa de hackers do clã Kelly, Os Primos, derrubou os sistemas da corte de Londres com um ataque de DDoS. Estão exigindo que abandonem todas as ações judiciais contra os membros do clã. Ou seja, estão chantageando os tribunais. Achei ousado. Ah, mas que ótimo! Pois é, o servidor da rede Botnet dos Primos fica perto. Desative os servidores para atrapalhar os planos deles e botar os sistemas dos tribunais de volta ao ar. E você pode escolher se quer entrar chutando a porta ou se quer fazer isso com mais sutileza. Dependendo do que preferir, vai ter que enfrentar os primos e a cambada toda. Beleza então, sutileza é coisa de fracotes que não tem nossos equipamentos e máscaras maneiras. Mas os Kellen já alertaram os primos e eles estão indo para o abrigo deles. Agora eu me fugiu! Coitados, os servidores nem tiveram chance. Detectaram você. A segurança está a caminho. Manda um médico, Jão! Manda um médico! Manda um médico! Começando. Manda um médico! Tá! Manda! Tandiá! Caralho! Ah, não! O que aconteceu? Vem logo! O que eu te faço? Vem logo! Vem logo! Vem logo! Ah Apecando metidas de combate. Neutralizando o alvo hostil. Aquele é o barco. Pegue e vá para o noque. O abrigo dos primos fica logo à frente. Eles conectaram os optics aos sinais vitais, ou seja, se algum deles disparar, o outro fica alerta e pede reforços. Melhor seria se você derrubar os dois rápido. Apecando metidas de combate. Entrando em modo de combate. As autoridades estão aqui para protegê-los. Preciso de mais bala. Preciso de mais bala. Não! O que é o ar? O que é o ar? A primeira rede de notícias britânicas. O que é? Comentador! O que é? Alvo avistado. Alvo eliminado. Meu deus, é tão difícil assim derrubar dois babacas ao mesmo tempo? Beleza, então. Tenta sobreviver enquanto eu desativo o alarme que você ativou. Alvo eliminado. A merda, pegaram um dos nomes. A merda, pegaram um dos nomes. Ah! 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 Boa! Parece uma idiota. Como vai? É assim que se faz? Olha pra mim. Eu sou o modelo da porra da beleza. Podem vir, rapaz. Estou feromônio puro. Parece uma idiota. É assim que se faz? Imbecil. Boa!